Uma hora mais para atender Tem 15 segundos na base Battle royale, não morra e mantenha seu time na luta C.A. marcado. Se preparem para o ar. Tem um contrato de oportunista aqui. Soldado inimigo chegando. Vindo pra lá. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Vinte inimigo ativo. Recupere sua plaqueta para reconquistar sua honra. Toma, toma um ar. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau! e aí e aí e aí e aí Gás se aproximando. Drone de reconhecimento aqui. Obrigado. Um beijo. É melhor ir pra zona segura agora. Tem cara aqui. Gás. Oga, e aí. aceleração vai dar ruim para nós eu fiquei preso né tá vendo aqui eu também senti da caixa aqui ó o que é o E uma entrega, aliás, de armamento aqui. Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga. Achas esta frente de transmissão e a segurança. Antes que seja fácil. Morre. Achei um veículo. Achei um veículo. Tem cara atirando. Sempre desgraçado. Top. Desgraçado. Estão atirando em mim. Desgraçado. Desgraçado. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Preciso de munição de lançador. Lawrence. Eduardo. Murilo. Clim. чудos. Canto a gente. Penado. hou menos semемes. é o o o o o o o Você tem negócio de acessar? Eu tenho, peraí, peraí, segura aí, mano, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, vai dar não, vai dar não, peraí, eu tenho. Ah, não, tá de novo, tô sem polê aqui. Ah, caralho, ganhou o cara ali, ó, vai lá pro outro lado. O inimigo reassegurou a rede, acabou pra gente. Liquidação ativa, os preços da estação de compra foram reduzidos. Minha coisa, vou rir lá, tem um cara lá só esperando. Eu também. Um poligazinho. Nossa! Perdemos essa, nós voltaremos melhores na próxima. Ela tem que sair aqui, valeu? Me vi! Arma personalizada aqui. Marcando inimigo! Pronto. Pronto. Obrigado.